O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, fez o alerta nesta semana. A OMS está preocupada com a elevação do número de casos de covid-19 na América Latina e acredita que a região está perto de enfrentar o pior momento da pandemia. Quatro países têm situação mais preocupante. Brasil, México, Peru e Equador. No Equador, o governo montou uma força-tarefa para retirar centenas de corpos de pessoas que morreram em casa. Só ontem foram removidos 700 corpos em Guayaquil, que é o centro da pandemia do país. Mas nem todos os exemplos são ruins. Países como Argentina, Paraguai e Uruguai, que adotaram medidas de isolamento social, têm poucas mortes, proporcionalmente ao tamanho da população. Em quarentena desde 20 de março, quando havia apenas três vítimas da covid-19 no país, a Argentina tem hoje um pouco mais de 200 mortes pela doença e vem aumentando o volume de testes. A Argentina vai começar amanhã a fazer testes rápidos de coronavírus no transporte público de Buenos Aires. Serão 350 testes por dia para medir a circulação do vírus e definir os próximos passos da quarentena. O projeto prevê o uso de 170 mil testes que dão resultado na hora. Qual o cenário do avanço do coronavírus na América Latina? Como o Brasil está nesse panorama regional? Que práticas adotadas por nossos vizinhos podem servir como exemplo? Esses são os temas do Ao Ponto desta sexta-feira. Eu sou o Roberto Malti, que estou com a Carolina Moran, ambos em home office, e nesse episódio a gente conversa com a repórter especial Janaína Figueiredo, ex-correspondente do Globo em Buenos Aires. Fique com a gente. Janaína Figueiredo, se a gente for pensar nos países vizinhos da América do Sul, onde é que você destaca que há mais problemas relacionados ao novo coronavírus? Além, é óbvio, do Equador, essa situação de Guayaquil que a gente já conhece e que choca o mundo. Oi, Carol. Oi, Malti. E que, bom, na região América Latina e Caribe, que já tem mais de 10 mil mortos pela Covid-19, a gente tem vários países em situações muito complicadas. Obviamente o Brasil é o principal deles e esses números a gente já está dando aí todos os dias. Mas, em segundo lugar, a gente tem o México, que já tem 1.732 mortos e 17.800 casos. E o México é interessante, não é o nosso vizinho tão próximo, mas eu acho que é um país muito importante na região, no continente, e que tem um presidente, o Andrés Manuel López Obrador, que foi, em alguns momentos, comparado com o presidente Bolsonaro, em termos da atitude que ele tomou já com o começo dessa crise, a resistência a adotar medidas drásticas de isolamento social. O México foi adiando a adoção dessas medidas. Por muito tempo, o presidente evitou e, inclusive, minimizou a gravidade da pandemia. O escudo protetor é a honestidade. Isso é o que protege, não permitir a corrupção. Você tinha governadores que tinham uma consciência muito maior e um sentido de responsabilidade muito maior do que o próprio presidente, como a gente vê aqui também no Brasil, por exemplo, nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro. O México viveu uma situação parecida, está em segundo lugar atrás do Brasil, muito atrás, mas, enfim, em termos de contágios e mortes. E, além do Equador, que está em quarto lugar, em terceiro lugar, a gente tem o Peru, que está também em uma situação bastante complicada, apesar de ter um presidente, o Martim Vizcarra, que reagiu rapidamente, implementou uma quarentena bastante rígida, mas já tem 34 mil contágios e 943 mortes. Isso, comparado com o Brasil, realmente são números muito menores, mas, para o tamanho do Peru, é bastante grave. O governo peruano está bastante preocupado, porque os casos, isso está acontecendo em todos os países da América Latina, estão aumentando muito rapidamente nas últimas semanas. Os comerciantes deste mercado estão passando por as provas rápidas que se encontram realizando em estes momentos personales do MinSA e de saúde, em coordenação também com a municipalidade de San Martín de Porres. Esses são os quatro países que estão em uma situação mais complicada. Agora, a gente tem vizinhos que estão em uma situação muito melhor do que a nossa, né? Sem falar em países um pouco mais distantes, como Costa Rica, mas tem outros países muito próximos da gente, como Paraguai, Uruguai e Argentina, os outros três países que formam o Mercosul e que estão muito alinhados, não somente em termos de combate à pandemia, mas em muitas outras questões, eles estão muito melhor do que a gente. Janaína, falando então dos bons exemplos, você citou alguns países, Argentina, Uruguai, Paraguai, qual foi a cartilha que esses países seguiram? Foi de isolamento muito severo e também auxílio econômico à população, né? É, eu acho assim, no caso do Paraguai e da Argentina, são dois países que rapidamente fecharam suas fronteiras, elas fecharam totalmente. Você hoje na Argentina não entra e não sai do país, a menos que seja uma situação excepcional, principalmente a repatriação de pessoas que estão sendo ainda trazidas de outros países. Mas, por exemplo, um caso específico, a gente está trocando o nosso embaixador do Brasil na Argentina, já sabemos quem vai ser o novo embaixador, enfim. E outro dia, conversando com uma fonte minha da Embaixada Brasileira, ela me dizia, bom, mas essa troca não deve acontecer antes de setembro, outubro, porque não tem voos. A Argentina fechou, não é o caso do Brasil, por exemplo. O Paraguai também fechou. Fechou tanto que os próprios paraguaios têm dificuldade de entrar no seu próprio país. Nós demos também no Globo uma matéria falando dos refugiados da pandemia e dando o exemplo dos paraguaios que estão aglomerados na ponte da amizade, na fronteira entre Brasil e Paraguai porque, ainda mais vindo do Brasil, o cuidado que existe do lado do Paraguai para receber essas pessoas é enorme e os paraguaios têm que pedir autorização ao Conselho de Defesa Nacional para entrar no seu próprio país. Às vezes demora um, dois, três dias para conseguir essa autorização e dormem na ponte da amizade esperando, às vezes debaixo de chuva, recebendo doações de alimentos, enfim. A ponte internacional da amizade passou por uma limpeza. A principal ligação entre o Brasil e o Paraguai está fechada há mais de um mês. É uma situação muito complexa. O Uruguai também está bastante fechado e aplicando também essas medidas de isolamento social já começando a afrouxar em alguns aspectos. Eu vi ontem uma coletiva do presidente do Paraguai, o Lacalepo, dizendo que estão reabrindo agora em maio escolas rurais, por exemplo. No interior do Uruguai já começam a retomar as atividades. O Paraguai prorrogou a quarentena também até começo de maio. A Argentina até 10 de maio, por enquanto. E não estão abrindo totalmente. A abertura está sendo gradual e gera polêmica, claro. Porque, obviamente, algumas medidas são difíceis de cumprir. Na Argentina, por exemplo, você pode sair uma hora por dia e se distanciar no máximo 500 metros da sua residência. Como controlar isso? Não é a Suíça, aquele país organizado. É a Argentina, que é um país bastante caótico também. Eu acho que nesses países também, um pouco em função da mensagem que foi dada pelos governos, as populações tiveram uma participação muito grande e um nível de consciência sobre a gravidade do problema e sobre a necessidade de cumprir o zelamento muito maior do que a gente vê no Brasil. Todos, isso reconhecido pela Cepal, adotaram medidas de combate à pandemia em termos econômicos de socorro aos setores mais vulneráveis. Alguns com mais recursos, outros com menos, mas até mesmo a Argentina, que é um país que está correndo o risco de sofrer um novo calote da dívida pública se não conseguir a adesão dos credores. A proposta que apresentou recentemente, que é muito dura em termos de redução, da dívida criou, por exemplo, também uma espécie de auxílio emergencial de 10 mil pesos. O que estamos fazendo aqui é testar para conhecer se as pessoas generaram anticuerpos contra a Covid-19. Isso significa, se dão positivo, que em algum momento, nos últimos tempos, tiveram contato com o vírus e seu corpo gerou algum tipo de defesa. Agora, Jana, como é que a Argentina está se preparando para reabrir a economia, as atividades, depois de medidas de quarentena tão duras? Olha, gente, é uma situação muito complexa, porque a quarentena foi muito rigorosa mesmo. As pessoas, ontem eu passei o dia fazendo entrevistas sobre isso, as pessoas estão, por um lado, muito preocupadas com a economia, já, obviamente, a conta não fecha, pessoas deixando de pagar. Tem uma campanha nacional para pequenos comerciantes deixarem de pagar tributos, porque, basicamente, a mensagem é ou a gente paga para a Receita Federal ou a gente compra comida no supermercado. Não tem como sobreviver fazendo as duas coisas ou pagando impostos. Então, existe uma pressão, mas existe o medo também. Então, por isso, isso gera um clima de angústia social muito grande, porque as pessoas têm a consciência de que a doença é grave, as pessoas recebem as notícias que chegam do Brasil, dos Estados Unidos, da Europa, e existe um temor de que lá possa haver uma segunda onda de contágio. Muitos países estão com esse medo da famosa segunda onda e que seja mais forte nos países que até agora conseguiram minimamente conter a pandemia com poucos casos. Os sindicatos, ninguém está pressionando muito forte ao governo, porque sabe dos riscos, mas querem uma planificação, querem um plano para sair disso de uma maneira gradual que permita que a economia não vá realmente para um buraco muito mais profundo do que já está. Mas as projeções falam que a economia argentina deve recuar pelo menos 6,5% em 2020. Então, o cenário já agora, quase em maio, já é sombrio, né? Então, isso pode piorar muito mais. Eu acho que as pressões são maiores, é engraçado isso, mas acho que elas são maiores no Brasil, por parte de alguns setores, que é um país que hoje é epicentro da pandemia, do que na Argentina, que está realmente numa crise muito maior e que fez uma quarentena mais rígida. Lá existem pressões, mas também existe mais consciência. Pelo menos eu percebo isso e existe um debate, porque não é fácil realmente você abrir e não correr risco. Já tem casos lá em favelas, nas chamadas vilas misérias, já hoje você tem 125 casos de coronavírus e a gente sabe que 125 casos viram mil, dois mil em duas semanas e principalmente nessas regiões onde a prevenção é tão difícil de se fazer. É um grande dilema para o governo de Alberto Fernandes. A sorte dele é que ele está com um apoio muito, muito expressivo. A popularidade dele está em torno de entre 50% e 70%, dependendo da pesquisa. Então, tudo o que ele está fazendo tem muito apoio. Algumas medidas vão gerando debate, esse afrouxamento de uma hora e 500 metros gerou, obviamente, muito debate e muitas memes, porque é muito difícil você cumprir isso. A grande questão, o que os analistas me explicavam é, daqui a dois, três, quatro meses, quando realmente a economia vai estar lá numa situação talvez a mais difícil da região depois da Venezuela, as pessoas que hoje apoiaram, entenderam, vão entender que essa recessão brutal vai ser consequência da pandemia e vão, de alguma maneira, poupar o presidente por isso ou vão culpar o Fernandes no final da história pela crise, pela pandemia, por tudo. Não está muito claro se ele vai conseguir contornar em termos de popularidade a questão da economia, que hoje claramente está no segundo plano. O recado do Fernandes foi, vamos resolver isso, depois a gente conversa sobre a economia. Jane, a situação da Venezuela que já estava com a saúde em frangalhos antes, mas a gente não tem dados muito claros de como é que está a pandemia por lá. Olha, Carol, realmente não são dados que a gente possa dar muita credibilidade. O governo fala já há vários dias, desde a semana passada, que eu fiz uma matéria especial sobre a Venezuela, que tinha 10 mortes no país e 331 contágios. Eu não confiaria, ninguém confia nesse dado, mas também ninguém tem um dado alternativo que esteja sendo recolhido especialistas da oposição, por exemplo, isso não existe, mas ninguém confia, existe uma sensação predominante de que esses dados não refletem a realidade, embora também se diga que a Venezuela acabou sendo favorecida pelo isolamento, né, a Venezuela é um país, Caracas, por exemplo, aeroporto internacional de Caracas, até suspender tudo, tinha oito voos semanais vindo da Europa, apenas oito voos, então, era mais fácil controlar a pandemia num país que estava muito isolado já lá. Eu acho, assim, que na Venezuela, o que preocupa mais não é tanto hoje a pandemia, lá tem uma quarentena também bastante rigorosa, mas o que preocupa é que a pandemia está sendo usada pelo governo para reforçar o controle social. Grupos de choque do chavismo do governo de Maduro foram enviados aos bairros mais humildes para controlar se tinha alguém contagiado, não tinha, e isso, obviamente, levou a que muitas pessoas não informassem que estavam com sintomas da doença por temor a serem levadas por esses grupos, porque todo mundo sabe que são grupos muito violentos, como as FAES, as Forças de Operações Especiais, Ações Especiais, e que são grupos que você sabe quando vai e não sabe quando volta, então a repressão está sendo muito forte e a pandemia está de alguma maneira justificando ou é usada pelo governo para justificar essa repressão. Falta água em 60% dos hospitais, só metade tem máscaras para as equipes e 40% não tem luvas. Jana, uma última pergunta, o que os nossos vizinhos estão achando da situação da Covid aqui no Brasil? É o maior país da América do Sul, é importantíssimo para as relações comerciais com a Argentina, com os outros países do Mercosul e é o campeão de casos, já com mais de 5 mil mortos. O que eles estão achando disso tudo? Olha, eu não paro de receber diariamente consultas de jornalistas, de ministros que me imploram, por favor, me explica o que está acontecendo no Brasil, porque existe uma dificuldade de compreensão e muitas vezes se fazem confusões por falta de informação e por falta de entendimento mesmo sobre o que está acontecendo no Brasil. é uma situação que choca, eu diria. Um ministro, uma vez, um ministro de um país muito próximo me disse assim, olha, a gente não está nem assustado, a gente está assombado de ver o que está acontecendo no Brasil. É uma assombração, é uma coisa que eles não conseguem acreditar no que ouvem, no que leem, nas notícias que chegam e depois da assombração, obviamente, vem a decisão de se afastar ao máximo possível para que esse contágio não seja, enfim, não haja justamente o chamado efeito contágio, nesse caso nunca tão bem usada a palavra contágio, porque existe muito temor, principalmente dos países que estão, que têm fronteira com o Brasil, como eu mencionava o caso do Paraguai, e isso afeta os próprios brasileiros e os paraguaios, que estavam no Brasil, a grande maioria trabalhando na região de São Paulo e que perderam o desemprego de um dia para o outro e decidiram voltar para o seu país, pelo menos para ter o apoio da família nesse momento tão difícil e tem uma discriminação enorme, um cuidado com eles, uma preocupação porque eles estão vindo do Brasil que acaba criando uma situação ali na ponte da amizade, Iônico se chama ponte da amizade nesse momento que é um risco enorme, as pessoas dormindo uma em cima da outra com crianças, mulheres grávidas, enfim, tudo que a Organização Mundial da Saúde recomenda que não se faça, então eu acho que isso é consequência da enorme desconfiança, da enorme preocupação que o que está acontecendo no Brasil e a maneira como a pandemia está sendo enfrentada, os discursos das autoridades, elas causam realmente assombro, acho que é a palavra que eu mais ouvi nas últimas semanas. E daí? Lamento, quer que faça o quê? Eu sou messias, mas não faço milagre. E muitos me perguntam também, mas como é que vai acabar essa história, né? Mas como é que isso vai ser, qual vai ser o desfecho disso, daquilo? Nem nós sabemos, né gente? Sermos honestos, a gente não sabe, é um dia a dia, mas o Brasil hoje é notícia, não só na região, eu acho que no mundo inteiro, porque virou um epicentro da crise e a sensação é de que isso não chegou ainda no pior momento e isso cria o Brasil um continente dentro do continente, né? Os países se referem ao Brasil como isso, um grande continente. E outro dia escrevi uma análise dizendo que a gente está virando mais do que um continente, uma ilha dentro do continente, estamos ficando isolados, porque até os Estados Unidos finalmente parece que recuou, mas cogitou suspender os voos entre Brasil e Estados Unidos por conta do que Trump é referido como um surto, né, de casos no país. O Trump supostamente é um presidente aliado do nosso presidente Jair Bolsonaro. E nos países vizinhos, a gente ainda não quer conversa nenhuma, não tem comunicação nenhuma com o governo brasileiro, a decisão de se descolar é drástica, o Paraguai está muito afastado, que era um país amigo, supostamente, sócio, político, e o Uruguai também não quer conversa, assim, os países querem distância e querem, enfim, estar o máximo que puderem protegidos dessa situação muito assustadora mesmo que se vive no Brasil. Janaína Figueiredo, muito obrigada pela participação, bom trabalho para você. Muito obrigado, Jana, um abraço e um bom fim de semana. Obrigada a vocês, um prazer participar como sempre. Esse foi o Ponto de Hoje, podcast diário da redação do Globo, nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. lembrando que todo o material de utilidade pública relacionado ao coronavírus está gratuito. Não precisa ser assinante do Globo. A edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais. Tchau. 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 Tchau.